Eu acredito que para ser padrinho é algo importante, porque você pode sim fazer uma transformação na vida de uma criança. Esse projeto foi muito importante para mim, porque acredito que mudou um pouco, sabe, inteiramente. E é muito gratificante fazer um trabalho desse, porque você sabe que você está fazendo algo importante para alguém. A ideia foi fazer um evento que a gente pudesse estar reunindo os candidatos a padrinhos que já estão no processo de habilitação ou que simplesmente querem saber como é o apadrinhamento, como são as crianças que estão colocadas no programa e apresentar os meninos. Eu entrei no fórum, processo de adoção, e na primeira reunião que teve no fórum, eles apresentaram o projeto, está tudo bem. E eu me interessei, porque eu sou professora, que dei aula há 15 anos, e agora eu vim me informar se eu podia fazer os dois apadrinhamentos, me informaram que eu podia e estão aí, vamos ser madrinhas com um novo apadrinhamento, além da festa sensacional.